Tchata, ôha, uha, 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 uha Tropa, prudup lol Aquela porcaria, pala, pica louca, não é aquele jeito que a puta merece Esse é o pique do Jockey O dog, o judiciário do Jockey é o Kong Toma porraqueiro deer veľa, toma porraqueiro deer veľa Toma porra de leve Toma porra de leve Nossa que pega bolado, preferência que seja de quadro Hoje que pega bolado, gemem alto pro seu sol Nossa que pega bolado, preferência que seja de quadro Hoje que toma armado, gemem alto pro seu sol Toma essa filha da puta Toma essa filha da puta Toma essa filha da puta Ela é um fulgato Sim, caicação Eu vou com o realize Eu vou com o diagnóstico Eu sou batalha branca na cara Eu triv ghosting-voz italha Ele é um batalha do joque Bahia ele é um batalha do joque Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. É isso aí, eu pique do joque.